Olá, seja muito bem-vindo à TV Taboanense. Hoje nós estamos aqui na cidade vizinha em Budas Artes, cobrindo o que tem de mais importante na nossa região. E hoje nós estamos aqui em Budas Artes, na loja Sofagran, uma loja de fábrica com os melhores e mais baratos sofás do Brasil. Então você que está procurando renovar a sua sala, um sofá novo ou presentear alguém, agora você já encontra um atacadão especializado em sofás. Diretamente da fábrica, os preços os melhores da região aqui na Sofagran. Saulo, por que eles são os mais baratos da região? Simplesmente pelo fato deles serem fabricantes. Quem fabrica consegue passar para o consumidor o melhor preço. Sabe quando você vai naquela loja grande de shopping, aquela mega loja e acha um sofá lindo, preço às vezes nem tanto? Então esse mesmo sofá, agora você vai encontrar aqui em Budas Artes, na Sofagran. A loja acabou de inaugurar os sofás prontos, lindos, confortáveis, melhores preços, melhores ofertas, parcelamento imperdível. Se você procura um sofá sob medida para o seu apartamento, um metro, um metro e meio, dois metros, quatro metros, eles fazem também sob medida. E parcelamento facilitado. Sofagran você conhece aqui na entrada de Embu das Artes. Estamos aqui com o Márcio Romani da SR Negócios Imobiliários. Márcio, tudo bem? Mais uma vez obrigado por estar conosco aqui, pelo convite à TV Tabuanense de cobrirmos aqui mais um espaço extraordinário da nossa região. E você que é um dos responsáveis, queria que você falasse um pouquinho a importância desse empreendimento aqui na entrada de Embu das Artes. Ô Saulo, muito bacana. A nossa ideia inicial foi trazer a maior fábrica de sofás do Brasil para a região com preço de atacado. Essa foi a ideia, já que o nosso empreendimento ele é na entrada da cidade e com fluxo imenso para atender a região. Então a ideia foi essa. Maravilha. E para você situar, você que está assistindo essa matéria agora, para quem conhece Embu das Artes, logo na entrada da cidade aqui de Embu das Artes, nós temos aqui esse grande espaço aqui, onde tem a Aba Motors, aqui tem empreendimento imobiliário e agora o nosso novo espaço aqui, Outlet, com preços extraordinários de sofás, venda atacado também. Agora, Márcio, cidade aqui, a região, parece estar num boom, graças a Deus, pós pandemia. O que se dá esse novo momento aqui para a nossa região? Eu acho que em Embu são duas coisas. É a localização, que você mistura o público local com os visitantes no final de semana. Então, essa junção faz o faturamento das lojas serem um sucesso. Além disso, a parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio. Eu acho que isso é fundamental em qualquer região, através do Lorival, que é um parceiro nosso, que sempre nos apoia, que nos ajuda na Secretaria. Então, a Prefeitura recebe de braços abertos essas novas redes que estão vindo para a cidade. E final de semana funcionando até as 20 horas, né? Então, você que está vendo essa matéria e, de repente, precisa vir no final de semana ainda, tá? Ofertas imperdíveis também, Dia dos Pais, Poltrona do Papai. Tem coisa muito bacana aqui que a gente vai mostrar para você ainda nessa matéria. Eu vou falar para você que é uma alegria tão grande ter novos empreendedores na cidade. Acho que esse é o grande objetivo, né? Eu quero aqui já falar em relação ao nosso prefeito, que criou a Secretaria de Indústria e Comércio, justamente para isso. Para atender os novos empreendedores, fazer o crescimento, desenvolvimento econômico da cidade. Com isso, nós vamos gerando renda, nós vamos gerando emprego. Aí, o mais importante, né? Uma diversificação aqui do mundo de sofás, né? Algo que nós não temos na cidade. Então, eu falei para ele que desejo todo sucesso a ele. E tenho certeza absoluta que ele vai crescer muito aqui. É um prazer quando nós estamos na Secretaria como a nossa e nós temos uns parceiros, como o Márcio Romano, né? Que está trazendo vários comércios, várias lojas para as cidades, inclusive como essa daqui. Por ter acreditado na nossa cidade, eu tenho certeza que a loja dele será um grande sucesso. E a TV Itabuanense fica por aqui, diretamente da cidade de Embu das Artes, na loja Sofagrã, o seu mais novo outlet de sofás para Embu das Artes e toda a região. Eu sou Saulo Freitas, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho